Vamos conhecer o cambrê capela ou capelinha. O nome se dá em função do formato das mãos, que lembra uma capela. Ele nasce de um passo fechado do tipo guidon. Vamos começar com essa orientação. Então, 3, 1, 2. O cambrê vai acontecer nessa direção, ele parecido com o cambrê lateral. A diferença é que o cavaleiro vai estar de frente para a dama o tempo todo. As conexões são mantidas. E aqui, antes de a gente executar o cambrê propriamente dito, vamos lembrar os conceitos que são as prerrogativas de um bom cambrê. As conexões sobem, 3, estendem, para que a dama sinta vontade de fazer o cambrê. O cavaleiro acompanha esse deslocamento da dama, de tal forma que o corpo da dama fique na direção do meio do corpo dele, para que haja uma boa distribuição de peso durante o cambrê. Pés afastados dos dois. Aqui, a dama vai descer no 2 e subir no 3. 1, 2, 3. O cavaleiro desfaz a posição, voltando para o ponto de origem, que seria a vez da dama passar. Lembrando, o cambrê, é sempre bom te lembrar para a dama, um bom cambrê é aquele onde a dama sempre lança os joelhos para frente, ou leva os joelhos para frente, à medida que faz a extensão de coluna. Nunca fazer a extensão primeiro e deixar os joelhos estendidos. O centro de gravidade fica mais ou menos por aqui, a massa bem distribuída em volta dele no cambrê, para a dama, seria parte do corpo para frente, parte do corpo para trás em relação a esse eixo. Então, isso deve ser treinado para que a dama se sinta segura. 3, 1, 2, a capela. 1, 2, desce, sobe e sai. E aí, base de passagem. Vamos mudar aqui o ângulo, e por outra ótica. 3, 1, 2, 3. Esquerda, direita para o cavaleiro. Direita, esquerda e sai. O cavaleiro deve marcar. O cavaleiro deve enfatizar a marcação durante o cambrê. Pensar na marcação para dar a perna certa na saída. 1, 2, 3. E 1, 2, sai. Aqui a gente tem uma ideia bem clara da posição dos dois. Vamos repetir com esse ângulo. 3, 1, 2, 3. Cavaleiro marca. 2, 3. 2, passa a dama. 1, 2, 3. I said I didn't love you so. I should've ever, I'm glad I never should've let you go. I didn't know nothing. I was stupid, I was foolish. I was lying to myself. I couldn't have fathom that would ever be without you mom. Ever imagine. I've been sitting here with someone so. Cause I didn't know you, cause I didn't know me. But I thought I knew everything. Música